E a Darkside ficou longe, hein, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo focá-la daqui, ó. Olha lá, ó. Tá longe. Cê é louco. Bom? Vamos lá. Sem dúvida obscura aqui o lugar, hein? E de lembrar o que eu já passei aqui, cê é louco. Mas enfim, dá uma olhada aqui ao chão. Tem um cheiro de planta aqui, ó, de mato. Eu peço licença aqui do local. Opa! Esse negócio tipo de roscando aqui, pessoal. Aí, ó. Cê é louco. Opa, 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 olha isso, olha isso, cara, olha isso, pessoal, olha isso, ó. Cara, é impressionante. Cês viram isso aqui, pessoal? É impressionante, cara. Quem é que está aqui? Quem é que está aqui neste momento? Cara, é obscuro, não é? É um lugar obscuro, pessoal. Sem dúvida, não é um lugar obscuro. Foi exatamente ali, ó, que eu passei pra aquele lado e a cobra quase que eu pisei nela, cara. Foi legal. Interaja comigo aqui, eu peço. Eu sei que vós já sentiu a minha presença aqui no local. Opa, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara. Opa, olha isso, olha isso, olha isso. Eu sei que v recordando. Opa, olha isso, olha isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, pessoal. Beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui próximo ao local, certo? Não dá para estar chegando lá porque tem muita erosão aqui. É uma ribanceira que vocês não têm noção, pessoal. Certo? Então, não tem condições de ir com o carro até lá, a não ser que seja com um trator ou talvez uma caminhonete que consiga passar por esses buracos enormes que tem aqui. Mas não tem como estar chegando lá no local ali. Mas eu estou em questão de uns 100 metros a 120 metros da casa, certo? Um lugar que eu já fiz muitas filmagens aqui. E espero conseguir algo para vocês. Porque aqui com certeza é obscuro. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. 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 Verso 11 metros. Perso 11 metros em Brasileiro. Vamos lá. 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 Bom, pessoal. Tá alto o mato aí, em volta, certo? Teve uma vez que eu filmei aqui, que eu quase pisei numa cobra coral, certo? Eu pisei quase, foi muito próximo, certo? Então, não é legal eu ficar arriscando aqui, cara, eu acho que vai ser, bom, vamos ver. Aí, ó, o mato tá alto, cara, existe um mato que vocês estão vendo no chão assim, ó, só que em cima tem um mato seco e em cima de um mato que tá crescendo, então fica altinho. O que tem aqui, o que tem de baixo? E aí, ó, 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 ó... E aí, ó, 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 Você é louco? Tá bom? Vou fazer esse caminho aqui para poder dar a volta no lugar. A CIDADE NO BRASIL Isso aí é louco. Tá legal ou não? Tá precisando de uma pedra ali, ó. Se fosse uma cobra, cara, eu falo, pessoal, não é fácil, cara. Se fosse uma cobra, já tinha ido. Olha o jeito que vai enroscando aqui, ó. Você é louco. Sem ter noção, tem coisa que joga o dono em mim. Só por ter dado a volta aí no lugar, olha. Olha o que é. Sem mais eu vou estar caindo para dentro. E com certeza algo já me notou. Sem dúvida. Minha data sai de longe, hein, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo focá-la daqui, ó. Tá longe. Você é louco. Bom? Vamos lá. Sem dúvida obscura aqui o lugar, hein. E de lembrar o que eu já passei aqui, você é louco. Mas enfim, dá uma olhada aqui ao chão. Dá um cheiro de planta aqui, ó, de mato. Eu peço licença aqui do local. Opa. Ah. Tem um negócio tipo me roscando aqui, pessoal. Aí, ó. Seu louco. Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Olha isso. Cara, é impressionante. Vocês viram isso aqui, pessoal? Impressionante, cara. Quem é que está aqui? Quem é que está aqui neste momento? Cara, é obscuro, não é? É um lugar obscuro, pessoal. Sem dúvida, é um lugar obscuro. Foi exatamente ali, ó, que eu passei para aquele lado. E a cobra, quase que eu pisei nela, cara. Não foi legal. Interaja comigo aqui, eu peço. Eu sei que vós já sentiu a minha presença aqui no local. Opa, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara. Olha, nossa, cara do céu. Olha isso, pessoal. Opa, eu vi algo aqui, eu vi algo aqui. Eu vi algo aqui, estava parado de preto aqui, pessoal. Cara, eu estou inteiro arrepiado. Estava parado de preto aqui, cara. Vocês não têm noção? Cara, olha isso. Nossa, olha o que tem aqui no lugar. Você é louco? Eu não estou aqui para confrontar. E eu sei da vossa energia aqui nesse local. O teu odoro já está vindo até a mim. Eu te vi aqui. Eu te vi, eu vi bem ali, pessoal. Eu vi bem ali, ó. Ali onde eu estou apontando a lanterna para vocês. Eu vi, cara, estava de preto. Vocês não têm noção. O meu odoro já está próximo a mim. Olha a vossa. Olha isso, cara. Olha isso. Opa, 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 opa. Olha aqui, cara. Olha isso, pessoal, para vocês terem uma ideia, cara. Quem é que está aqui próximo a mim? Faça algo. Então, eu vou. Vai, meu negócio. Cara do céu, o coração tá na boca, cara. Vocês não têm noção de o que é que tá aqui no local. E sentir essa energia forte aqui do local. Opa, algo tocou em mim aqui. Rapaz! Apareça aqui, espírito. O porquê da vossa presença aqui nesse local? O que te prende aqui? Qual foi o teu passado aqui nesse lugar? Cara, o que eu vi ali foi impressionante, pessoal. O que eu vi ali, o vulto que eu vi ali foi impressionante. Eu sei que vós tais aqui me ouvindo. Diga algo pra mim aqui. Se comunique comigo. Opa, 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 opa. Escuta, 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 escuta. Rapaz, que sentimento forte aqui no lugar, pessoal. Que sentimento forte aqui no local. Escuta, 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 escuta. Olha isso. Tá estralando, tá estralando, cara. Tá estralando. Impressionante, pessoal. Impressionante aqui, ó. Se comunique mais uma vez comigo aqui, espírito. Opa. Olha isso. Cara, você é louco. Cara, impressionante. Impressionante. Olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Você é louco. Eu tô fazendo isso aqui, ok? Pra mim, deu, cara. Você é louco. Exausto aí de algumas gravações dessa madrugada, cara. Não é fácil manter alguns lugares na noite, não. Você é louco, pra mim, deu. Até a próxima. Mais uma memória sobrenatural. Meio mundo negro e silencioso, onde nada mais cresce além da raiva. o que está a próxima. O que é proibir? E aí? E aí? E aí? E aí? Meio. E aí? Braços estendidos e pós esfagados com o dedo do próprio ódio humano Acima do corpo, torporação de espinhos Acima dos espinhos, o poder de teu coração Aos olhos tristes de teu rosto, o poder de teu próprio repouso expandido Vencido em um buraco negro de cario, onde a tua luz Virá, aos olhos dos ímpios, ele virá Oh, 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 oh